E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition Galera, tá muito calor, velho Tá calor demais, tá calor demais, tá muito calor, tá muito calor Eu descobri que aqui embaixo do Keep, né Tem uma parada pra gente olhar Tem todo um andar aqui embaixo que eu não tinha visto, olha só Se vocês ouvirem ventilador de fundo é porque tá muito calor, hein Rio de Janeiro não é para amadores Olha isso aqui, mano, eu não sabia da existência disso aqui Vamos dar uma olhada? Ah, não consegui ler o livro, filha da mãe, bugou A primeira podridão, capítulo 2 Caramba Ah, não consegui ler o capítulo 1 As pessoas hoje não tem muita noção das consequências do segundo pecado Oh, creia-me quando digo que se questionados Os carolas da xantria vão amaldiçoar o uso de magia imunda Cuspindo e estalando os dedos Mas não se encontra mais ninguém vivo que realmente se lembre do horror Que foi libertado muito tempo atrás Quaisquer registros que tenha existido Infelizmente não sobreviveram ao caos e à ignorância que seguiu Temos apenas as lendas dos sobreviventes passadas ao longo dos séculos sombrios E os dogmas da xantria para nos instruir O que é de fato muito pouco Acredito que não estou atenuando nada Quando digo que o segundo pecado causou a desgraça de toda a vida de Tedas As criaturas sombrias são mais virulentas que a pior das pragas Uma impiedosa força da natureza que veio ao nosso mundo como uma brasa vil Uma brisa vil Uma brasa vil seria mais legal Sabemos a partir de relatos de podridões posteriores Como essas invasões de criaturas sombrias vieram a ser chamadas O nome mais apropriado possível Que as criaturas sombrias espalham fome e doença onde pisam O próprio solo é corrompido com sua presença O céu turvo pelas raivosas nuvens negras Eu não exagero meus amigos Quando digo que uma massa de criaturas sombrias é a pressagem de um terrível cataclismo Disse que os magistrados amaldiçoados que se transformaram nas primeiras criaturas sombrias Buscaram refúgio na escuridão das estradas profundas dos anões E lá nas sombras se multiplicaram Tenha sido por plano inteligente Ou por algum vestígio derradeiro de veneração em suas mentes Eles tentaram localizar os deuses antigos aos quais um dia serviram Eles encontraram o que buscavam Dumar, o primeiro entre os deuses antigos conhecido como Dragão do Silêncio Antes do Criador aprisionar ele e todos os seus confrades sobre a terra Pelo primeiro pecado Usurpar o lugar do Criador no coração da humanidade O dragão adormecido despertou Foi liberto da prisão do Criador por seus seguidores maléficos E também se corrompeu Dumar foi transformado no primeiro arquidemônio Seu grande e terrível poder ganhou vida Graças a uma mente apodrecida E demoníaca Com a horda De criaturas sombrias seguindo Dumar se ergueu E alçou o voo aos céus mais uma vez Trazendo a ruína para o mundo que o Criador havia criado O Deus antigo havia se tornado o olho de uma tempestade sombria Que destruiria o mundo inteiro Maluco, irmão Genitivity fazendo O trabalho de ler As pirâmides de Parvolen Isso aqui eu não tenho interesse, tá? Eu vou passar devagar para quem quiser ler Parvolen é a terra dos Kunari Provavelmente tem coisas lá muito legais Como pirâmides e blá 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 Whisca sachê Né néné 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 Quem quiser ler, tá? A tolice do general Não xeritã Isso aqui é besteira Caguei também Blá 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 Isso aqui deve ser Coisa de Orlé, né? Vamos ver mais um livro O que é verde O que é verde? Imagina o Criador na verde naturalmente Coisas bestas Toda vez que a gente pega alguns livros A gente libera uma parada no Codex, né? Parte da história, né? A gente libera junto Vamos para outro lugar Esse lugar é interessante Interessante Então o Dumar Ele foi o arquidemônio Do Segundo Blight Um deus antigo élpico Oh, isso aqui são os vinhos que eu pego Olha só, mano Os vinhos Essa é uma mulher falando, porra Os vinhos que eu pego Eles vêm para cá, para baixo Tem uma adega na Inquisição Vamos vir aqui Ah, cozinha Por isso o pessoal não cala a boca Novo bilhete da Fortaleza Se eu conseguir descobrir quem jogou os nabos na lareira Vou pessoalmente passá-lo no moedor de carne Caramba, jogaram os nabos na lareira? Que palhaçada, mano Outro bilhete Mais uma vez, por favor Mantenha a Elfa longe da cozinha E verifique o açúcar diariamente Para ter certeza de que é açúcar e não sal Cozinheiro, chefe, Donat Embaixo está escrito Tente tirar isso daqui Seguido por uma flecha apontando para um desenho grosseiro de um pênis Maluco! A Sarah está fazendo merda na Inquisição Está atrapalhando os cozinheiros Solicitação de suprimento Batata, farinha, ervilha Beleza O que tem aqui? Quantas vezes eu preciso dizer Se cair no chão ainda dá para comer Cozinheiro, chefe Maluco! É isso, minha mãe fala a mesma coisa Caiu no chão Se vai para o fogo dá para comer Porque vai matar as bactérias Ah lá, essa parte aqui da Inquisição está completa O cavalariço veio O Dennett Ah não, é o Blackwall O que ele está fazendo aqui? Ah lá É um grifo Maluco, como é que você sabe? O cavalinho Olha Eu tenho um passado Então eu tenho um passado Eu não vejo como é o seu negócio Você está certo Eu estava me arrumando Eu não me importo quem você era Eu sei quem você é agora E essa é a pessoa que eu acreditava Você é quem você escolhe Você é quem você escolhe Tem razão Sabe as palavras Um grande torneio O que é que aconteceu? Caramba Caramba Ah, tudo passou O Blackwall vai ficar careca rápido Ele tem a entrada do Vegeta na cabeça Gostei do diálogo com ele E esse lugar aqui é bem interessante Não tem mais nada para falar, né? Ah, sobre Corifios, nada Vamos lá Esse lugar estava fechado antes, galera Não tinha como vir aqui A Inquisição está consertando as coisas É bom a gente sempre voltar para o Keep Para poder conversar Não tem nenhuma loja aqui Ahn Comprar e vender O que você vende? Nossa Senhora Ele vende umas armas foda Punho Maluco, o cara vende uns negócios Eu vou te contar Ah Essa é aquela mulher de Orlé? Ok Eu não quero falar com ela, não Eu acho que essa mulher Ela substituiu uma personagem Tomara que a personagem que ela substituiu Não tenha morrido Tem uns itens bons aqui Pedra rúnica Vidro para fazer coisa Runa de... Olha só Pronto Bom, vamos vazar daqui, né? Ahn Ou a gente entrega Acho que eu não vou entregar nada Para o... Da Cassandra ainda Ahn Vamos voltar lá para o mapa Que a gente estava fazendo a quest Aqui na... Na... Na parada Esmeralda aqui Nossa Senhora A gente explorou bastante Vamos fazer essas rifts Uma desse lado Uma do outro lado Vamos vir aqui Vamos levar o grupo que estava Ahn... Eu não sei se tem Red Lirium ainda Eu vou levar a Sarah Eu vou tirar... Eu vou levar a Cassandra ainda E eu acho que eu vou levar A Vivienne Nossa lendária Vivienne Aê A Vivienne tem um pontinho Para colocar Olha lá Cavaleiro Encantador Isso é uma habilidade nova, né? Caramba Ela tem habilidades novas Eu não... Eu não estava ligado Depois eu vejo Ahn... Espada Espiritual Você cria uma lâmina de magia Para lutar corpo a corpo Não sei se isso é tão... Eu acho que isso é bom Eu vou pegar E vou deixar aqui em tática Ahn... Para ela poder usar Como preferida Aê Vambora A Sarah também tem ponto Ih, jogo Ela também tem um pontinho Olha só a tempestade Ela tem ponto para colocar Um saco de truque surge Frasco glacial Acho que eu vou pegar isso aqui Pronto Esse negócio aqui parece ser interessante Preferida GG Porrada vai cantar agora Vamos vir aqui Vamos fazer uma rift Eu devia fazer armaduras novas para elas Para Sarah e para Vivienne Elas estão meio Largadas Nossa senhora O bicho está nível 16 Olha o dano da Vivienne A Vivienne usa habilidade de gelo Ela é extremamente roubada Essa mulher, cara Acabamos com o demônio aqui Ai, consegui pular Quase que eu não consegui sair E eu acabei provocando geral em área O meu medalhão É aquele medalhão que A gente provoca o inimigo Olha aquele demônio ali Nossa senhora Agora sim a Vivienne deu dano, cara Vamos lá Regém 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 Eu vou ter que usar o especial aqui Nossa senhora Um demônio Do orgulho Um Pride Demon Ele está rindo Tive que usar o especial nele Ele está morrendo, galera Morreu Maluco Que bicho forte Está começando a vir Os negócios fortes, cara Está começando a vir Cada demônio forte, cara Olha o dano da gente Tem um diabinho aqui Enchendo o saco A Vivienne caiu Meu Deus Eu tenho que stunar A Cassandra morreu também, cara Vou ressarço Esses demônios São muito fortinhos, cara Boa Morreu Maluco Que luta difícil, cara Com essa Rift aqui, hein Essa foi uma das Rifts mais difíceis do jogo Deixa eu ressar a Cassandra A Vivienne bugou Esses demônios nível alto Essa Rift aqui Caramba Vou te contar, maluco Eu teria que resetar os talentos De alguns personagens Já passou do tempo Já de resetar Eu vou vir pra cá agora Mas primeiro eu vou vir aqui de novo Pra recuperar a poção Já recuperamos tudo Vamos ver as requisições aqui Acho que não tem nada aqui, não 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 tem nada pra fazer Vambora Maluco É muito alto Quase que eu me joguei Essas adagas que... Ah, eu acabei me jogando Essas adagas que eu tô São muito boas Elas ajudam bastante A tancar E matar os bichos Peraí Peraí Esses bichos são que nível? Nível 13 Ok Várias sombrinhas Ah, me bateu aí Pula pra cá Pula pra cá Meu Por que que você vai me ver? Demora um tempinho Pra gente ficar invisível É mó merda isso Boa Consegui dar um dano pesado Aqui Regém Olha de novo Meu amigo Vivienne morreu, cara Fogo aqui A única que tá dando um dano bom É a Sarah Eu acho Eu preciso ressar Vivienne que tá caída Ela vai tá dando de gelo Vai matar o elemental de fogo ali Agora sim Congelou Ah, morreu Cara Que difícil Foi isso aqui Ah Conseguimos A Cassandra tá tancando Até que bem Fizemos as fissuras daqui Amuleto de força Ah Não sei se é bom não Perdi conexão online Porque provavelmente Faltou luz aqui onde eu moro Vai entender Cachoeira de prata Não havia tesouros élficos Escondidos debaixo da cachoeira Essa lenda ridícula Me fez perder seis soldados Se eu puser as mãos Em quem começou essa história Eu mesmo mato Diário Da capitão Marsene Datado de 2 do 20 da era Sério que você perdeu Soldados aqui Ai, ai, ai Cara, acho que eu vou tá Buildando melhor os personagens Lá no keep Não necessariamente Todos eles Mas fazendo uma armadura E uma arma melhor Pra Sarah E pra Vivienne Acho que eu vou fazer Só uma armadura Pras duas Porque elas tão apanhando Demais Já volto Tomara que não falte luz Aí, eu fiz uma armadura Pras personagens aqui Tomara que Sirva pra alguma coisa Fiz pra Vivienne E pra Sarah Só que a armadura Da Sarah Ela dá pouca vida Pra ela A armadura da Sarah Ela dá Ela dá um Um buff Que quando ela mata Ela se cura Mas ela tem menos vida Então tomara que funcione Vamos colocar aqui Um item aqui Da quest Que o pai pediu Pra trazer uma vela Pro filho, né Aê, pronto Vamos ver o que Que tem aqui dentro Pavilhão do Leão O Pavilhão do Leão É um descanso Bem-vindo Para os exaustos Viajantes Que passam pelos vales Sua característica Mais notável É a estátua De um musculoso Imperador Da casa Valmont Matando um dragão O símbolo Da dinastia Dracon A famosa Graça e sutileza Dos Valmont Certamente surgiram Nas gerações posteriores Caramba Irmão Genitivity Lugar interessante Que diferença faz Iluminar aqui Tem um bilhete ali Tem um monte de livro aqui Ah, apagou um Tu ilumina outro Apaga ali A promessa de um apaixonado Helena Se encontrar esse bilhete E ainda estiver no pavilhão Parta imediatamente Quando passei Vi um bando de homens Armados se aproximando Temo que eles possam Atacar viajantes Inocentes Em vez disso Me encontre no antigo Bosque Em Parreiragraça Nossa senhora Parreiragraça Onde cresce Louro do profeta Seu amado Dayan Ok Promessa de um apaixonado Acho que eu vou fazer ela Vamos ver o que aconteceu Com o casal Se eles se encontraram Ah, lá em cima Tem uma parada lá Pra gente fazer Eu quero ver uma parada Na batalha A Cassandra Ela tava Por algum motivo Com dificuldade De se defender Ah, muralha de escudo Eu vou colocar Como preferida também Agora ela vai Tancar direitinho É porque no combate Ela simplesmente Não bloqueia Ela fica tentando Bater e não bloqueia, né Mas o certo É ela bloquear Senão ela não gera Armadura Coitada Olha só Aqui é o tal do lugar Aqui é o tal do Parreiragraça Ah Um Dois Ah Três Quatro Cinco Seis Eu não vou pegar não Depois eu pego Esses negócios aí Eu vou primeiro ver A missão do Do casal ali Olha lá Um desenho Na montanha Esse lugar É muito maneiro, né Que desenho Aquele Estranho Não parece Com nada Que a gente já tenha visto O foda de explorar O mapa desse jogo É que não tem nada Pra gente explorar, né É triste Vamos pegar a plantinha Louro do profeta Ah O que que tem aqui Verídio Vamos examinar aqui Nossa Nossa senhora Morre a aranha Foi A aranha matou o casal Putz A aranha matou o casal Galera A aranha matou o casal Ela pegou tudo Ela pegou tudo do casal Ali Na barriga da aranha Tava tudo ali O loot Dos aventureiros Todos ali É triste, mano Poxa Poxa Tem alguma quest Tem uma quest Pra fazer aqui Mapa do bastião Ah Isso aqui Embaixo de uma árvore Beleza Depois a gente Pega e vê O que que tem ali Mais um Acampamento Esse acampamento Dá pra nós Mais fissuras Aqui E acesso Aqui embaixo Eu vou vir aqui A gente vai fazer Umas quests Que tem aqui Lírio vermelho Coisa da Cassandra Vamos descer aqui Que parece que é Mais interessante Nobres façanhas Essa quest É do Fairbanks É da nobreza Do Fairbanks Fairbanks Me lembra Calton Banks Do Do Como é que é o nome? O maluco no pedaço Nossa Que saudade De um maluco no pedaço Era tão bom Ai Tomei porrada Esse bicho aqui Que isso cara Vai tomar ganho Toma Eu vou jogar um pouquinho Com a Sarah Ela tá invisível Lá atrás Porque ela é burra Nossa Olha o dano O dano dela Aumentou muito Cara Por que que eu não tô conseguindo Por algum motivo Os inimigos Estão simplesmente Me batendo Eu não tô conseguindo Fazer nada Eu peguei um talento de Lírio Que eu dou mais dano Nos vivos Não que seja ruim Mas tá Não tá fazendo Tanta diferença Aqui Toma Olha o dano Que deu Cara Conseguimos Fechar Aê Tem mais uma missão Pra pegar aqui Anel de imolação Ela tem imolação Não tem? A Viviane tem uns anéis ruins Vou colocar nela Pronto 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 Ótimo Deixa eu ver aqui A Sarah Ela tem uns itens ruins Amuleto de segunda vida É melhor Cinto Só tem cinto de mago Aqui O que é que tem aqui Pra gente ver Mais uma carta Diário de trolhos Ertubi Meu Deus do céu A grande missão A grande missão Dia 1 Cheguei a sepultura Esmeralda E localizei a primeira instância Da ameaça Defini uma área de observação Ao lado Isso permitirá estudo Ininterrupto do fenômeno Dia 2 Essa amostra em particular De ameaça Parece bem menos ativa Do que a de Lides Ela pulsa A uma taxa De apenas 427 vezes por hora O som dela aqui É um zumbido irritante Em vez do asso biofrenético Da primeira na cidade Se eu me lembro Irmã Eufôbia Descreveu o barulho Como parecido Ao que se escuta Quando se força A sair o ar Em um fole furado A grande missão Quinto dia Acabaram os pães de mel Da irmã Eufôbia Ainda tenho queijo Mas passei ontem Procurando comida Vi outra ameaça Através das árvores Perto do rio Só posso descrevê-la Como tempestuosa Precisa ser investigado Para que a missão Tenha sucesso Tenho que descobrir Tudo que puder Quem é esse cara? Que missão é essa Meu amigo? Vamos fazer a missão De colocar talento No personagem aqui Você desvia dos projetos Isso aqui parece ser bom Eu vou pegar Meio que aleatório Depois eu vou Consertando O personagem Sarah Você tem os talentos bons Danificar os inimigos Que ainda não tomaram dano Eu não vou pegar Isso agora não Veneno Mais bônus de dano Pronto Agora ela dá mais dano Cassandra Vou pegar isso aqui Não, peraí Constituição Eu não Eu não fico mais abalado Quando eu tomo porrada Ela é templária, né? Olha que legal Talento de templário Nossa, eu vou ter que Buildar os personagens Tudo de novo depois Por causa do Do grinding Que aconteceu Porque eu upei um pouquinho E eu passei de capítulo Quando a gente derrotou Fugiu do Corifios E tudo Eu vou ter que Buildar os bonecos Tudo de novo Nossa, tem mais missão Aqui, cara Infortúnio de uma viúva Meu Robert morreu Semana passada Vítima de homens Que vestem mais cores Do que nossa amada Imperatriz Seu corpo foi cremado Como ordena Nossa chantria E seu último desejo Foi que suas cintas Fossem espalhadas Pelo platô Que antecede A grande floresta Mas bandidos E traidores Tomaram esses bosques E não posso realizar Seu desejo Aqui é o mais longe Que irei Mas há alma De bom coração Neste mundo E rezo para que o criador Mande alguém Que complete a viagem Que eu não consigo Andraste guiará Aquele que escuta A súplica de uma viúva Com o coração partido É... O caminho de Andraste Foi difícil Assim como o nosso Mas nós não vacilamos E ela também não E nós seremos recompensados Assim como ela Beleza Essa é tudo coisa Da Exalted Marsh Que teve aqui O que que tem aqui? Fragmentos da sepultura Sepultura naquela banda De metal Bloody roots Bloody roots Vai ter alguma coisa Aqui em cima Para pegar Eu estou com preguiça Cara Não queria ficar Vindo aqui não Eu não queria Vim aqui não Eu acho que não dá Para pegar porra nenhuma Aqui cara Deixa eu ver Ai Ai jogo Ai Ai Ah dá para pegar sim Nossa eu dei uma volta Burra Ai Ali dentro Tem um monte de inimigo Para a gente derrotar Vamos lá Se eu não morrer No caminho Nossa Mas aqui Eu vou tomar flechada Na entrada Galera Ah Depois eu venho aqui Primeiro eu vou fazer A missão do Fairbanks Putz Aqui dentro Não adianta A gente vai ter que entrar We're gonna have to get in Explode Matamos todo mundo Cara Toma gelo Jogar de maga Bem legal É só a gente usar a barreira Na hora certinha Ordens dos homens livres Junte seus homens na estrada E persiga aqueles canales Da inquisição Estamos perdendo A sepultura esmeralda Você se esqueceu Porque estamos lutando Tudo que fazemos É pelo nosso futuro E por Orlé Os caras querem matar a gente Abre aqui Ô carai Aí A armadura que a gente ganha Quando tá em cima do gelo É muito foda Vamos ler aqui Sobre os registros Do Orlé Heráldica Simbologia Ah Isso aqui é coisa Pera aí Este livro oferece Um panorama abrangente Das bem conhecidas Linhagens nobres de Orlé A Miss Lemarque Fundou essa antiga casa Na época do imperador Cordilus Dracon Infelizmente a linhagem Terminou com o Lord Guirou Lemarque Que deserdou Sua única filha Bernice O escudo de Lemarque Ostenta um falcão Em pleno voo Em um campo de céu azul E dourado O lema da casa É até o sol Em asas abençoadas É o lema do Do cara É o lema do cara Isso aqui eu não vou ler não Caguei O O cara é realmente Herdeiro Do Da casa dele Conseguimos provar O Fairbanks É O Fairbanks É o herdeiro Da Da casa Lemarque GG mano Uai não abre Tá falando que abre Do outro lado Quando eu chego Do outro lado Fala que abre por aqui Que estranho Vamos lá Muito foda Essa Essa chain quest Do Fairbanks Foi bem legal Descobrir A história Da mãe dele E tudo Nossa Eu dei 700 De dano Sério Nossa senhora Vai tomar Maluca A Sarah Ela tá muito Fonte Cara Olha a ignorância Desse boneco Vai tomar Eita Chegou Mais filha Da puta Aqui galera Eles estavam Escondidos Ali dentro Vai tomar Especial Os caras Estavam escondidos Vai tomar Abelha Os caras Estavam Dentro da casa Só esperando Eu sair Mano Matou Alguém O que que deu Aqui Pensei que tivesse Dado um combo Eu acredito Que tenha dado Um daqueles combos Que o jogo Dá uma Uma mensagem Anônima A vivenda Uma hora Foi tomada O malefante Morreu Estamos perdendo O controle Agora Os homens Estão começando A hesitar Ah lá Os caras Estão Desesperados A gente Ganhou Tanta Batalha Que eles Estão Desesperados Maluco É muita Coisa Boa Caiu Aqui Arco Delish Não é Delish É Delish Nossa Senhora Muita Coisa Boa Essas Ordens A gente Não Tá Nem Aí Vamos Ver O que Tem Aqui Que Tava Fechado Esse cara Estava Escondido Da Gente Bando De Canalha Olha Isso Estandarte Delish Legal A gente Vai Poder Usar O Estandarte Elfico Na base Depois Eu Vou Meio Que Dar Uma Modificada Na Nossa Base Pra Ela Ficar Mais Bonita Olá Amigo Vem Maluco Vem Aqui A Viviene É muito Foda Toma O cara Não vem aqui Fora Não Olha lá Morreu Lá Dentro Eu Vou Ter Que Entrar Ali Meu Deus Do Céu Ai Vou Fazer Uma Tempestade Aqui Explode Todo Mundo Faz Isso Aqui Pra Não Tomar Dano Congela O Cara Bum Matou Meu Personagem Principal Não Tem O Fazer Aqui Cara Fiz Aqui A Parada Oi Gelo O Loco O Dano De Espada É Assim Ai Beleza Queimei Todo Mundo Runa No Chão Maluco Tá Muito Foda Cara Resta Mezenga Beleza Beleza Já Mata Todo Mundo Aqui Sai Daqui O Cara Me apanha Congela Congela O Cara Não Cai No Chão Beleza Ele Tá Apanhando Aos Poucos Maluco Vai Ter Que Ser Só A Senna E A Cassandra Aqui Ele Tá Apanhando Ele Tá Apanhando Toma Dormiu Otário Eu vou Ressar Vivienne Aqui Essa Skill Da Cera É Muito Boa Cara De Ress Dá Pra Ressar Os Caras Porque Tu Bota Pra Dormir Caramba Matamos Todo Mundo Acabamos Com os Caras Agora É Só Falar Com Fairbanks Beleza A Sarah E A Vivienne Tão Brigando Porque A Sarah Provavelmente Roubou Alguma Coisa Dela Essa Personagem É Meio Insuportável É O tipo De Personagem Que Você Não Quer Ter Num Grupo Um Ladrão Deve Tem Alguma Coisa Pra Olhar Aqui Tem Alguma Coisa Aqui Pra Olhar É Cachaça Garrafa De Teda Teda Abre Aqui Beleza Limpamos Esse Lugar Aqui De Inimigo Será Que Não Tem Nenhum Baú Não Meu Amigo Aqui Tá Tudo Fechado Quer 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 Com O Fairbanks Agora Eu poderia Fazer Essa Rift Mas Ela Tá Tipo Muito Perigosa Aqui Vamos Ir Lá No Fairbanks Tem Duas Missões Aqui Uma De Falar Com A Mulher Lá Da Nobreza Dele E A Outra De Falar Com Ele Diretamente Vamos Primeiro Falar Com A Mulher Sobre A Nobreza Dele Pra Ver O Que Vai Rolar Na Quest Cadê Você Menina Encontrei Provas Ah lá Conseguimos provar Esse lugar Tá ficando Cada vez maior Por causa Da ajuda Que a gente Tá Fornecendo Vamos Vender As Coisas Aqui Esse Arco Eu Não Vou Usar O Meu É Melhor Essa Lâmina Também Não Vou Usar Esse Arco Aqui Que Eu Fiz Eu Vou Vender Essa Cota Vende Esse Elmo Vende Essa Malha É De Kunari Não Essa Malha Que É De Ladrão Eu Vou Vender Também Vamos lá Vamos falar com o próprio Fairbanks e dizer que tá limpo agora Não tem mais inimigo aqui enchendo o saco Ok Acabou Acabou então A treta aqui com o Fairbanks e os criminosos a gente adquiriu ele pra inquisição Legal Very cool man Aqui pra cima tem lírio vermelho Aqui tem uma missão de um cara Das cinzas dele Vamos vir pra esse lado aqui que a gente não olhou ainda Que é do astrário E vamos lá Ô louco Eu teleportei aqui pra estalagem Olha o que que tem aqui O povo voltou pra cá Inquisitor Olha lá Eles estão aqui O povo O povo voltou a morar aqui Eles saíram da caverna pra morar aqui Interessante Olha lá Tá todo mundo aqui Que foda mano O mapa mudou Eu não sabia que isso ia acontecer não Que eles iam se mudar Opa Tem alguma caverna aqui galera Duas corujas Será que vai ter alguma coisa pra cá pra baixo Ah Vamos continuar indo né Nossa parece que tem coisa aqui hein Parece que tem uma entrada ali pra gente olhar Hematita do Rapaz Caiu um item Raro aqui Eita Tosse fodida Ah Eu já sei que parada é essa aqui Eu não tenho o que é necessário pra abrir essa porta Se eu não me engano Eu vou ter depois Provavelmente Vamos sair daqui então Vamos vir direto ali na Na rift Olha o que temos aqui Meu amigo Olha esse urso Sai Vivian Vai morrer aí Meu personagem na frente do urso Maluco Esse urso é muito forte Tá matando Sai Quase que tomei Vai tomar um facador nas cordas Morreu Caramba Doido Conseguimos Cara Que urso forte Opa Tem uma constelação aqui pra gente fazer também Vamos fazer ela primeiro Antes de destruir a rift Sementes para o viveiro Ah Tem que encontrar várias sementes aqui Vamos lá Essa aqui vai ser difícil É um cavalinho É um pocotó Vamos lá Ah Não parece ser tão difícil não Vamos lá Não parece ser tão difícil não 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 Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, demorei um pouquinho pra fazer. Constelação do Cavalinho. Constelação da Égua Pocotó. A Éguinha Pocotó foi no hotel fazer a música velha aí, ó. Vamos fazer a rift que tem aqui. Lá vem demônio nível alto. Nossa senhora! Nível 16. Fudeu. Vai todo mundo pular em mim. Dilacerei. Cassandra, ativa isso aqui, pelo amor de Deus. Fogo. Pronto. Beleza, eles são fracos. Congela aqui. Nossa, essa habilidade de espada é muito forte, cara. Vamos vir pra cá, pro meio. Cair na porrada. Vai vir uns bichos fortes aqui, hein. Maluco o demônio ali. Ah, Cassandra tem que tauntar o bicho. O bicho tá muito forte. Meu Deus. Morri. Olha o dano que eu levei com a Vivienne. Eu simplesmente tomei a HK. Olha o que que é esse cara. Eu não consigo. Não dá pra botar ele pra dormir, o Pride Demon. Deixa eu ressar a menina aqui. Sai daqui! Vamos causar um dano na rift. Ah, vai te fo... Olha o que ele fez, cara. Ele cancela. Meu, a Vivienne toma muito dano. Desses inimigos aqui, cara. Caramba, o demônio não morre. Caramba, tomei hit kill de novo. Meu personagem tomou um porradão do bicho. Caramba. Não foi tão difícil, mas tem umas paradas que eu vou te falar. O dano desses bichos em alguns momentos ele é insano. Não sei se tem coisa pra pegar aqui. Opa! Uma relíquia... Pirofito. Quase que eu li pirufito. Olha, acho que eu vou vazar, né? Eu poderia ir ali pra cima e tudo. Mas acho que eu vou voltar lá no Kip. Botar umas missões pra fazer. Vamos vir aqui. Aê! Bom, eu vou tá pegando um ponto aqui interessante. Aumenta a resistência à queda? Isso é inútil, cara. Mais poções de cura? Não. Segredo. Mãos habilidosas. Eu vou pegar isso aqui. Agora eu posso abrir cadeado nível alto, né? Isso é importante. Vamos lá. Missão pra pegar aqui, né? Raiz Elfica Onix. Blá, blá, blá. Recurso. Pego. Fizemos um memorial aqui. Pro pessoal que faleceu. Valeu a pena. O pedido de Dorian. As pistas de Dorian foram eficazes. A Inquisição encontrou alguns lugares. Onde esses Venatori poderiam estar escondidos. Acampamentos avançados, objetivos desconhecidos. Se você quer lidar com esses magos, tenho certeza de que Dorian ficaria feliz. Marcaria a localização no seu mapa. Beleza. Ganhamos uma missão nova pra ajudar o Dorian. Ah, interessante. Ah, o R of Redcliffe. Ah, Madame Embaixadora. Por enquanto eu não vou fazer nada aqui. Ah, Boatos de Maleficente. Sombra sobre Denerim. Ah, tem uma parada que eu tenho que fazer que é interessante aqui. Verdade ou Desafio. Localize Riz e Evangeline. Essa é a missão dos amigos do Cole, né? Conforme o seu pedido, depois de ver que nenhum mago chamado Riz estava presente no conclave no momento da explosão, comecei minha busca com base em relatório reunido de magos rebeldes. Parece que Riz planejava estar no conclave, mas a antiga templária Evangeline o convenceu a não comparecer. Ela acreditava que a corrupção entre os templários visava exacerbar o conflito, que isso era digno de investigação. Evangeline foi vista não muito longe de Valfirmin, onde o mercador informou que ela lutou com outros templários e foi levada ferida. Porém, viva. Riz passou pela região um pouco depois procurando por ela. As florestas perto de Valfirmin proporcionam muitos esconderizos, mas a Inquisição poderá encontrar esses templários. Vamos procurar. Vamos procurar os amigos do Cole. Outra missão. Serpente de Nevarra. O agente da Inquisição descobriu um possível problema na nação de Nevarra. Recentemente, o mago teve interesse chamado Virelos, foi visto na companhia do Rei Marcos. E há boato de como é estranho que um conselheiro novo receba tanta atenção. Isso aqui eu não vou fazer agora, não. Isso aqui eu não quero. Recursos da Sepultura Esmeralda. Isso é importante pra gente pegar uns metais e tudo, que a gente acabou de sair de lá. Deixe-nos começar. E os templários. Parece que Firebanks manteve sua palavra. Os homens livres estavam ajudando os templários vermelhos a contrabandear Lírio Vermelho pelos vales. Em troca, eles recebiam ouro e suprimentos que deveriam amparar sua causa. Suas esperanças foram alimentadas e depois exploradas. Podemos acabar com isso, atraindo os templários vermelhos responsáveis por encorajar a atividade dos homens livres. Vamos lá. Essa é uma missão que vai liberar algo a mais pra gente fazer nas planícies. Bom, é isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio de Dragon Age Inquisition, eu provavelmente vou estar terminando as quests aqui em Planície Esmeralda, né? Ou a gente vai estar fazendo as quests dos Companions, liberando novos lugares. Mas é muito provável que eu explore essa parte aqui de cima. E a gente encerre essas cagadas aqui que ficaram faltando, beleza? Obrigado por terem assistido. Tá um calor horrível no Rio de Janeiro. Eu não sei como que eu tô aguentando, cara. Comentem aí, mano. Fui!